A terça-feira foi de dificuldade para quem depende do transporte público em Salto. Os motoristas de ônibus entraram em greve e apenas 30% da frota circulou pela cidade. Vamos ver como foi. Juliana, Yasmin e Maria só queriam voltar para casa depois de um dia de trabalho. Mais de meia hora já tinha passado e nenhum ônibus havia chegado no ponto do terminal da rua Rio Branco, no centro de Salto. Uma hora esperando. Eles têm que reivindicar os direitos deles, né? Acho que eu sou a favor, sim. Os motoristas de uma empresa de ônibus de Salto iniciaram uma greve nesta terça-feira a partir da meia-noite. São diversos motivos, mas o principal é a falta de reajuste salarial no período de 2019-2020 e 2020-2021. Além disso, a empresa também quer dividir o décimo terceiro salário dos funcionários em quatro parcelas até fevereiro de 2022. O povo não vai aguentar trabalhar desse jeito, não tem como. Eles vão ficar com falta de alimento nas suas casas trabalhando. Enquanto não tem nada decidido de termos da greve. A empresa, que chega a ter 27 ônibus em circulação em horário de pico, só estava com sete veículos atendendo a população nesta terça. Por isso a demora. Segundo o presidente do sindicato, as negociações começaram há algum tempo, mas nada ficou resolvido. Já tivemos diversas rodadas de conversa, ele manda deixar para outra semana e assim ele veio empurrando e não resolveu nada. Então a única decisão nossa, o trabalhador veio, se ele não quer pagar vai ter que parar, né? Por outro lado, o prefeito da cidade, Laerte Sonsim Júnior, explicou que a prefeitura não tem relação com a greve. Essa greve foi deflagrada por uma questão da empresa. É a empresa que, segundo o sindicato, deixou de cumprir alguns direitos trabalhistas. Ou seja, não é a prefeitura, a prefeitura está fazendo a parte dela. Mas a concessionária, pelo que consta da notificação do sindicato, deixou de cumprir alguns direitos trabalhistas e isso é que gerou o direito à greve. O município, ele não pode se miscluir diretamente nessa relação, porque é uma relação empregado-concessionária. Indicou soluções para aqueles que dependem do transporte coletivo. Nós baixamos um decreto permitindo a realização de transportes alternativos, que vai permitir com que, por exemplo, vans possam fazer o transporte desses passageiros nesse período de greve. E nossa produção entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte na cidade, mas até agora não tivemos resposta.